Pelas quebradas da direita, juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o outro mundo, Zico já perdiu lá pelo comando, correu, bateu o Toninho, tentou o Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Já tem gol! Gol! Gol do Flamengo! Já tem gol! Zico! Alô, Natal, aqui é o Zico, vamos nessa que estira maravilhoso! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer! Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção, no coração, Consagrado, no gramado, sempre amado, mas cortado, nos flafus, é um ai Jesus! Eu teria, um desgosto profundo, se faltasse, um Flamengo no mundo, ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morreu, sou! Ó meu Mengão, eu gosto de você, quero cantar o mundo inteiro, a alegria de ser rubro negro, conte comigo, Mengão! A torcida não é torcida, é uma nação, a camisa não é camisa, é um manto sagrado, galinho de Quintino é 10, eternizado, com a bola nos pés, nas mãos, na quadra ou no gramado, seja na terra ou no mar, é meu maior prazer vê-lo brilhar! E vencer, 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 uma vez Flamengo até morrer, marrer, dor, marrer, rema, rema, rema doce, a canoa não virar, eu chego Flamengo! Me arrebata de emoção no coração, listrado em preto, na horizontal, todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer! Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção no coração, consagrado no gramado, sempre amado, mas cortado nos flafus, é um ai Jesus! Eu teria, um desgosto profundo, se faltasse, um Flamengo no mundo, ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pensou, Flamengo até morrer, eu sou!